E aí Vou prender a mangueira e vou pôr aqui o material todo E aí E aí E aí Consegues ver-me? E aí E aí E aí 세 room, vai E aí 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 vai lá vai vai lá vai vai lá vai vai lá vai lá a pinta a pinta a pinta a pinta a pinta a pinta Vamos lá. 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 Vamos lá.